Hoje, então, vamos falar de Platão, o Platão político, né? Porque o Platão, cara, o Platão tem teoria por um monte de coisa, né? O Platão tem ontologia, tem, enfim, o campo da moral, da ética, mas a gente vai falar do Platão político no seu livro A República e um filme que o Gerânimo me apresentou de um ator que a gente curte pra caramba, né? Que é o Jack Chan. Qual o filme? O nome do filme é O Estrangeiro, The Foreigner, e o filme do ano passado marca um retorno do Jack Chan ao cinema de ação, mas a gente vai falar dele um pouquinho mais adiante. A teoria platônica é bem simples. Ele vai descrever lá na República seis tipos de governos e nesses seis tipos de governo começa na aristocracia, governo dos nobres, dos aristói, até a tirania, que é o governo mais degenerado possível. Passando de uma degeneração pra outra, a gente consegue entender um pouco mais desse conceito platônico. A gente vai, então, falar dos seis tipos de sistemas de governo, que são aristocracia, timocracia, oligarquia, plutocracia, democracia e tirania. Um é a degeneração do outro. Eu vou falar, então, bem brevemente, pra vocês poderem sacar do que a gente tá falando. Primeiro, a aristocracia é o governo dos melhores, dos aristói, dos nobres. A ideia é que o cara consiga saber o que é a verdade, o que é o bem, e vai em busca disso, levando a cidade junto. Quando você degenera a aristocracia, ela acaba virando uma timocracia. A timocracia foi o governo de Solon, um mítico legislador e governante grego. A ideia é que esse cara, em vez de buscar a verdade e o bem, vai buscar as honras próprias, vai usar o governo pra ganhar mérito próprio, honrarias próprias, principalmente as militares. E a oligarquia, que é a degeneração da timocracia, é quando as pessoas começam a se organizar pra buscar honra pra si próprio e para os seus familiares, pessoas próximas. Aí, no caso, ele deixa de buscar o bem da cidade, deixa de buscar a honra própria, pra poder acumular bens, honrarias, das mais diversas formas, pras pessoas próximas de si e ele, inclusive. O quarto modelo, então, seria a plutocracia. Seria o governo dos ricos. Então, o que acontece? O governante já buscou pra si e pra sua família a riqueza, o poder, e, enfim, o povo que se exploda, né? O povo já se explodiu há muito tempo, vamos dizer assim, né? Um exemplo disso, pra quem quiser aprender um pouco mais, seria a história dos Borges e dos Tudors, que, enfim, viraram, inclusive, seriados. Os Borges e Tudors, pra quem quiser aprender um pouco mais sobre plutocracia. A plutocracia, então, degenera-se no quinto modelo, que seria a democracia. E esses governantes ainda estão buscando seus interesses e fazendo o povo acreditar que tem escolha própria. O Platão, inclusive, acredita que... É uma coisa até que eu penso. Democracia não existe, né? Não vai dizer que existe de maneira ruim. Peças. A gente tem uma ilusão de democracia. E o povo, por sua vez, também busca os seus interesses brigando entre si. A gente pode ver isso bem claro na briga partidária, né? Que não ocorre somente entre os políticos, mas também entre o povo. Briga partidária, hoje em dia, virou como se fosse briga de futebol. Passando, então, pro último modelo, a gente tem a tirania. Que seria quando toda essa bagunça cai nas mãos de uma pessoa só. Onde esse desespero diz, a gente tem que escolher um salvador, entre aspas. E daí a gente consegue ver isso em governos fascistas e imperialistas, né? Por que o Platão vai dizer que a democracia é uma degeneração bem próxima da tirania? Um dos piores sistemas de governo. Porque ele sofreu com a democracia quando Sócrates é morto dentro de um regime democrático, um regime grego. O Platão fica bem ressabiado, porque naquela época, aquela elite governamental, aristocrática mesmo, acaba julgando Sócrates de maneira aparentemente legal. Enfim, todos os ritos democráticos foram seguidos, e mesmo assim Sócrates morre de modo inocente, por culpa da juventude, como eles diziam. Dime, a que vos remettete para dirigir os afares de Estado? A os cidadãos. E como se escolheram os cidadãos que se tornarão os capos da cidade, tirando a sorte, com de fave? Lo sei bem. Dirigir os afares de Estado não é, forse, coisa muito difícil. Sim. Se tu deviasse entreprender um viagem por mar, escolhereste um piloto tirando a sorte? Não. E o teu calçoraio, o teu maniscalco, o teu médico, o escolhereste tirando a sorte? Não. Vedi, então, não afirdereste a tua vida a um médico escolhido pela sorte, mas você está pronto, tu, um bom cidadão, a colocar os afares da cidade nas mãos de um ou qualquer outro, forse um pobre. Mas Aurora tem amido que a política é a mais difícil das ciências. Não sei, então, em contraddizione com você mesmo? Bom, o Platão diz, então, que esse modelo democrático é ruim porque cada um vai buscar a si próprio, cada um vai ver os seus próprios interesses e ninguém vai conseguir uma unidade social. E a gente vê isso de maneira muito clara na história. O ex-presidente, James Madison Jr., que também foi senador da República nos Estados Unidos, quando ele vai pensar o sistema constitucional americano, diz ele, né, abre aspas, a gente tem que pensar no modelo constitucional que proteja a minoria rica da maioria pobre. Porque se esses pobres todos conseguirem entender tudo o que acontece, eles vão perceber as injustiças que sofrem e vão querer roubar as propriedades dos mais ricos. Então a gente tem que pensar no modelo social democrático que proteja os ricos dos pobres. Palavras de um senador americano que depois estuda o presidente. O Platão está mostrando isso pra gente, que isso é injusto. A pergunta é, é injusto mesmo? Bom, aí é contigo. Vamos falar agora do filme. Bom, o filme estrangeiro. O filme é um filme do ano passado, marcou a volta do Jack Chan ao cinema de ação, ele que ficou bastante tempo afastado, desde o Karate Kid, né, ficou afastado das telas, por conta de problemas pessoais que ele teve, né, o filho dele teve um problema com drogas e etc. Então marcou a volta dele. É um filme do Martin Campbell, o cara que foi aí que dirigiu o Cassino Royale, Golden Eye, Máscara do Zorro, e tem, além do Jack Chan, no elenco principal tem também o Pierce Brosnan, que foi um 007 também. O enredo básico do filme, enfim, é o que mostra, inclusive, no trailer, que é um filme de vingança por morte de um membro da família, o que acontece? Quando ocorre um atentado na Inglaterra, a filha do Jack Chan é morta, e ele, né, é uma pessoa com capacidades especiais, com habilidades de luta, vai atrás de descobrir quem matou ela e por quê. Todo mundo já está dentro. Tchau, pai. Quando a gente vai atrás, tipo, de descobrir o que aconteceu, o Jeremy, né, com a filha do Jack Chan, porque ela morreu, o Jack Chan começa a sua busca por vingança, começa uma outra parte do filme, onde o Jack Chan, é, o GDM até chamou essa atenção pra essa parte, quando a gente viu o filme, o Jack Chan é meio botado até de lado do roteiro, sabe? Tem uma parte, tipo, o Jack Chan quase não aparece, que o filme gira meio que independente dele, que é quando a gente entende a estrutura do filme. A estrutura do filme mostra um filme bastante atual, político, porque fala, tipo, de uma célula terrorista, que é o Ira, que tenta se levantar de novo, ter algum tipo de relevância no cenário europeu, através de atentados terroristas, chamando a atenção pras suas causas. Tem lá, então, a velha guarda do Ira, que está usando a nova guarda do Ira pra tentar a liberação de presos políticos. Aí você não sabe se o primeiro-ministro da Irlanda, que é o Percy Brosnan no filme, está envolvido ou não, a gente fica meio que suspenso nisso. E em paralelo com o Jack Chan, tentando entender o que aconteceu com a filha dele, também tem seus traumas, também tem suas... também tem sua história, sua biografia, saiu fugido da China, o Canabá 4. E aí o filme se choca quando você tem a presença do Jack Chan no meio dessa estrutura. E o personagem do Jack Chan, o personagem do título, né, o tal estrangeiro, ele não é somente estrangeiro por ser chinês e estando dentro da Inglaterra. Ele também é um estrangeiro dentro dessa trama toda. Ele é uma pessoa que está... não está sabendo dessa trama toda, mas está inserido nela. Então, ele é um estrangeiro dentro dessa situação. É, ele é um cidadão comum como o Anos aqui, né, porque ele tinha um trabalho, enfim. E de repente ele tem acesso a uma parte da vida que não é disponível para todo mundo. É isso que o Platão fala, que é o problema da democracia. Porque de repente a pessoa começa a ir atrás dos seus próprios interesses, e quando o Jack Chan vai atrás dos seus próprios interesses, começam a acontecer vários problemas no cenário geopolítico da Irlanda e da Inglaterra. O primeiro-ministro é pego nesse turbilhão, tal, e é para poder impedir que casos como o do filme aconteçam, que o Platão vai dizer que, cara, você tem que ter uma república de nobres, um pessoal esclarecido, que o Platão chama de filósofos. Não sei onde que filósofo é esclarecido, mas ok. De qualquer forma, é o que o Platão vai dizer. E a gente vê isso no filme, quando o Jack Chan se torna esse estrangeiro e desestrutura esse sistema político, governamental, entre a Inglaterra e a Irlanda e, por consequência, toda a Europa. E ele mostra, no filme também é mostrado, o quão grande é o medo que essa elite tem desse levante do povo, representado pelo Jack Chan. Porque quando o povo aparece para pleitear os seus direitos, o pessoal fica meio, não sabe nem como reagir, porque o primeiro-ministro da Irlanda nem sabe qual é a real extensão das capacidades do Jack Chan. É como se os nossos governantes também não soubessem quais são as nossas reais capacidades, aquilo que a gente pode fazer de verdade. O pessoal fica perdido, né? O número, o grande número do povo seria representado no filme pelas habilidades de luta do Jack Chan, né? É bem interessante. Se a gente lutasse de maneira mais organizada, quem sabe? É. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aí. A Tinizinha está aqui com a gente de novo. Dá tchau, Tili. Um forte abraço para vocês, meus amigos. Lambejos para todos. Tadinha. Bom, já sabe o que a gente tem que fazer, né? Você tem que se inscrever, você tem que curtir. Todo dia tem texto rolando no nosso Facebook. O que mais? O site já deve estar apontado no ar, né? Mais ou menos para essa época, né? Com esse vídeo for ao ar, o nosso site já deve estar rolando. A gente agradece de novo, agradece muito a participação de todo mundo que ajudou a pagar, né? É, e a gente vai começar a colocar mais coisas no Instagram, começar a divulgar mais nas redes sociais. A gente também está com um workshop rolando de filosofia e cinema e espaço gastronômico justo. E a gente também vai rolar um outro workshop no espaço Cine 1, em Porto Alegre, que é um espaço já voltado para cinema. Então, acompanha a gente nas redes sociais, se você puder participar do workshop, vai ser muito bem-vindo, né? Com certeza. Vai contar com a nossa ilustre presença. É. A Tili não vai poder ir. E não morre. É isso. Fica com Deus. Valeu. Valeu. Fica com Deus.